Eu vou cobrar o cachorro que me manda de foto, tá ligado? Imagina você dirigindo o namorado de vocês, lá deitado, duas horas da manhã, o cachorro ligando pro namorado de vocês. Aí as fotos, né? E vai dar esse dedo pra dar uma música pra lá, né? E é pra parte, ó. E com o nome assim, ó. Oitei cachorro, oitei cachorro, oitei cachorro, amigurando, duas horas da manhã. Meu celular é da foto, celular dela é paz de santo, só me ligar a dobrar. Ela tem que estar no chão, sem que eu vou me ajudar. Quando eu não reparo, não, com ela eu me coloco. Ela não quer ficar com o piso, ela só tem outra de moda. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. E eu vou cobrar o cachorro, é pra parte de santo, eu vou cobrar o cachorro. O papo não ficou com o saco que eu vou falar Se nunca dá pra mim pra ser que ele se chutar Seca, 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 seca.